olá pessoal aqui é o nosso canal vida no campo rm neste momento vou mostrar pra vocês aqui essa molhar uns pé de banana molhando as outras coisas né minha esposa tá ali enchendo os vasos eu tô carregando a galhota por enquanto não tem mangueira tá tá regando então é nos vasos aqui ó 20 litros em cada pé o tudo aqui são 30 péris de de banana né tô pegando aqui os vasos aí pessoal não tá pegando os pés de banana naquele dia eu mostrei para vocês também os pés de empim que eu tava limpando né olha como estão já tudo bonitinho os pés de empim ali tem as batatas e aí minhas banana aqui também tem uns pés de melão coalhada ali ó minha esposa ali tá carregando aqui é um pés de pés de machixe aí ó tá aí na luta tá aí na luta também tá pegando água para molhar as bananas né olha como tão bonito ó graças a deus vamos passar aqui de baraceta ó o bom que é perto né é puxado um pouco mas aqui o bom que é perto água aí o nome de jesus eu vou aqui os galões já tá cheio, tem mais dois cheios já, nesse sentido eu tô finalizando também, graças a Deus aqui eu vou enchendo pessoal, ele vai carregando, aí quando eu deixo já tudo cheio, que nem agora mesmo fui lá, levei né, molhei as outras coisas pequenas porque em cada pé de banana nós tá colocando 20 litros de água, que agora eles estão na fase quase do cacho, aí ele depende de muita água pra dar uns cachos bonitos e aí também que não é difícil né, a gente tá aqui pra molhar todo dia, molha duas vezes por semana né, agora tá mais difícil de tá molhando pessoal valeu, um grande abraço, fiquem todos com Deus, comente, compartilhe, deixe seu joinha para você estar nos ajudando